Continuamos aqui, de joelho aqui de frente para a cadeira, mas não é para apagar nossos pecados, pelo contrário, é para que nós possamos nos sentir cada vez melhores. Então é para ser agradável, é para não ter dor, é para sentir um conforto com o exercício, um aquecimento, uma melhora da mobilidade, tá certo? Continuando então, agora nós estamos naquela sequência, aonde nós estamos tentando ganhar a movimentação, a mobilidade do tronco inferior, já ganhando de brinde aqui um trabalho de força em vários grupos musculares que a gente utiliza pouco, tá certo? Então hoje, cadeira firme, peso aqui na cadeira, corrigindo a lombar, pau de fassoura aqui na lombar, para que a gente fique com a coluna bem retinha, nós vamos colocar uma perna aqui, do lado do pé da cadeira, tá certo? Então eu vou colocar aqui, se eu conseguir ir um pouquinho mais para frente, melhor, se eu conseguir colocar só aqui do lado, melhor também, não tem errado, tem o confortável para você, tá certo? Então, vamos colocar aqui, para mim, esta posição aqui é confortável. E agora nós vamos trabalhar nessa diagonal, ó, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Bom, e quanto é esse pouquinho? Esse é o seu pouquinho, o meu pouquinho é um, o seu pouquinho é outro, você que vai ter que descobrir o quanto é o seu pouquinho. Lembre-se, a intenção é clara, a intenção é ir para trás na diagonal, a intenção é vir para frente na diagonal. A amplitude, a potência dessa intenção, quem vai decidir, quem vai descobrir é você. Como? O que é confortável, o que é gostoso. Eu estou sentindo que eu estou trabalhando, eu estou sentindo que meu corpo está respondendo, mas está gostoso, está confortável, está agradável, não está com dor, não estou com medo, tá certo? Então, descubra o quanto é o seu pouquinho, tá certo? Então, o meu pouquinho vai ser até aqui e até aqui. Bom, qual um ponto importante? O meu pouquinho aqui para frente não deve permitir que o meu joelho passe o pé. Vocês estão vendo aqui, ó, que o meu joelho está indo para frente do meu pé? Isso não é bom. Então, se você vai conseguir ir mais para frente, ó, põe o pé mais para frente para, ó. Agora, eu consegui abrir mais aqui a minha virilha sem que o meu joelho passe do meu tornozelo, tá certo? Então, se você tem mais mobilidade e você consegue ir mais para frente, ajuste seu pé para que o seu joelho não passe do seu pé, ok? Então, esse aqui nós vamos fazer sem alternar. Nós vamos fazer cinco vezes com essa perna e depois cinco vezes com a outra perna. Braços bem apoiados na cadeira, peso aqui nos braços, eu estou usando de fato a cadeira como um apoio, não só de enfeite, tá certo? Apoiei e vamos. Já sabemos também, quanto a gente tecer, vamos soltar o ar, quanto a gente for abrindo, a gente vai puxar o ar. Então, vamos puxar o ar parado e para trás. E para frente. Muito bem, tá certo? Vejam que eu mantive a minha cabeça, como eu estou trabalhando nessa diagonal aqui, eu mantive a minha cabeça na diagonal, ou seja, aquela mesma regra. O meu pescoço está alinhado com toda a minha coluna, tá certo? Para o outro lado, ajustei aqui o pé para o lado da cadeira, tá certo? Vou ajustar para que, enquanto eu for para frente, o meu joelho não passe o meu pé e vamos na diagonal. Agora vocês vão ver melhor esse lado trabalhando aqui, que é, ó, eu vinto na lateral, ó, eu não estou vindo reto aqui, eu estou vindo, ó, torcendo, eu torço para cá e para cá, para cá e para cá, para cá e para cá, tá certo? Então, não é para frente e para trás, como outros exercícios que a gente já fez, é na diagonal. Apoio na cadeira, soltando o ar na hora que teço, puxo o ar. Muito bem. Fantástico esse exercício, vocês vão sentir aqui, mobilizando músculos que vocês nem lembravam que vocês tinham. Não deixe de experimentar, acerte um pouquinho que é gostoso para você, mas não deixe, não abra mão de experimentar esse pouquinho. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti